Já em Caratinga foi furto mesmo e a polícia militar ainda procura o criminoso que invadiu a clínica odontológica na região central da cidade. Para não ser reconhecido nas imagens das câmeras do estabelecimento, o homem cobriu o rosto e o corpo usando um lençol. Sete notebooks, um celular e cerca de 104 reais foram furtados. Os funcionários só perceberam o furto pela manhã quando chegaram para trabalhar. Não havia sinais de arrombamento. A porta estava encostada. O crime aconteceu de madrugada e durou aproximadamente 45 minutos. A clínica furtada fica na avenida Catarina Cimini.